Eu não tenho a objetividade do Perli, de jeito nenhum mesmo, porque muitos desses fatos eu tenho dificuldade em lembrar mesmo. E outra coisa é que, embora eu tenha um processo grande aqui, onde eu relatei bastante coisa, porque muitos dos meus processos, parte deles estão contidos no documento que eu entreguei a anistia na época, em 2001, na época em que eu fiz o pedido de anistia, que foi concedido finalmente só em 2009. Eu tinha muitos documentos, por quê? Porque o meu pai, como advogado, não só ele ajudou na defesa, nas diferentes defesas, como também ele, não só a minha, mas de outras pessoas também. Então, por causa disso, ele tinha uma grande quantidade de recortes de jornais, etc., e muitos pedaços de processo, tanto que eu respondi aqui em Vitória, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e... E as minhas prisões, basicamente, foram Espírito Santo, Rio, Minas, Juiz de Fora e, em Minas, quer dizer, Belo Horizonte e Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Só um pouquinho dos meus antecedentes. Na verdade, eu vim, eu fui, minha família era bem católica, meu avô foi comendador papal, era jurista, uma família que tinha uma grande quantidade de pessoas ligadas à direito, e meu pai era advogado. E aí, eu tive uma... Na minha infância, eu tive um contato muito grande com diversos órgãos da Igreja Católica, que eu fui de... Luizinha de Marilá, que é nos morros, para ajudar as crianças, os velhinhos. Antes disso, eu fui de Cruzadinha Eucarística, desde os meus sete, oito anos, eu tive, assim, um contato grande com... Que essa dimensão mais social da Igreja, eu tive um contato durante um longo tempo. E, quando eu, na época que eu estava como estudante secundarista, eu entrei no Cláudio Estadual, e foi onde eu comecei a ouvir falar, discussões sobre as necessidades de reformas, foi um período bem conturbado, foi no ano de 62 a 64, que aconteceu isso, muito conturbado. E, finalmente, no final de 64, eu comecei a participar de algumas atividades que tinham na UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, que é onde, inclusive, foi quando eu conheci o Perli, que eram sobre... A gente estava trabalhando na alfabetização de adultos, aquele método de alfabetização de Paulo Freire, eu comecei a participar de algumas discussões sobre isso, e por aí foi a minha entrada, vamos dizer, nesse mundo político, foi através dessa via. E aí, nessa época, eu... Pouco depois, eu fui aos Estados Unidos, porque eu passei um ano como fazendo, estudando, o último ano de... Logo depois de 64, são antes disso. Em 64, na época que houve o golpe, eu estava... Tinha, então, reunião da UEE, e eles estavam fazendo aquela passeata que eles referiram, onde todos estavam indo para a frente do palácio, para exigir que o governador, que era Francisco Lácio da Deguiar, que ele se posicionasse com relação à questão do golpe, que já estava acontecendo. Então, eu participei dessa manifestação, assisti algumas pessoas falando, e depois eu vou manifestar. A gente saiu pela rua, e foi quando eu comecei a ser taxada de subversiva, pela... Porque foi o que o meu pai me disse, chegou em casa dizendo, ó, tem algumas pessoas, ou seja, tem denúncia do seu nome, como tendo participado de atividades na UEE, participando de atividades no... em passeata, etc. Meu pai era diretor da faculdade de Direito, e era... sempre foi um democrata, meu pai, era professor de teoria geral do Estado, portanto, ele tinha uma visão bastante crítica com relação a... tanto com relação aos governos comunistas quanto aos governos fascistas, ele era contrário, e nessa visão liberal e democrata, ele foi contrário à ditadura, ao golpe militar, porque ele achava que estava rompendo a ordem democrática, que isso não ia dar em boa coisa, porque isso significava que você, ao romper com as normas democráticas, abusos iriam acontecer. E os abusos, de fato, aconteceram. O governo foi cada vez mais assumindo uma postura cada vez mais autoritária, onde as restrições de liberdade foram aumentando, aumentando, não crescendo. Logo um pouco depois desse período, como eu já tinha me inscrito nessa época para ficar um ano nos Estados Unidos, como era intercâmbio de um ano, eu me desloquei para lá, e lá também tive a oportunidade de participar de muita discussão, já nos Estados Unidos, nas universidades, com universitários, que era contra a guerra do Vietnã, havia um grande debate sobre a guerra do Vietnã, havia outro grande debate, que era sobre os direitos civis, dos negros, no caso, muitas passeatas para eles adquirirem os direitos civis, era um período de muita discussão, e de posicionamentos opostos, e foi em que eu participei. Quando eu voltei ao Brasil, nós estávamos numa ditadura muito violenta, eu fiquei estudando, porque eu tinha que fazer cursinho, eu escrevi em engenharia, e, nessa época, continuei com algum contato, mas pouco, com o que estava acontecendo no país, tomando esse contato. Porque, nessa época, eu era de GEC, Juventude Estrativa Católica, e, logo depois, a JUC. Só que, quando eu entrei na faculdade, a Juventude Universitária Católica, ela se integrou com outros movimentos ecumênicos, então, tinha o pessoal da faculdade de Direito, qual é o João Pedro, era um que ele falou aqui, que era, acho que ele era de um... ele fazia parte da faculdade, dessa faculdade de Teologia, então, tinham algumas pessoas da faculdade que participavam desse grupo, que se reuniam lá no Assebispato, tanto João Batista como o Dr. Dom Luiz também, eles deram muita força, e a gente fazia discussões que eram em torno de questões teológicas e também sobre a sociedade. A necessidade do cristão ter uma inserção maior, se envolver, e a questão da repressão contra a ditadura, já era uma... a ditadura, com sua repressão, era muito grande. Fora isso, eu tenho que dizer também que eu presenciei, meu pai, ele foi dessa comissão de IPM, que ele aceitou no intuito de livrar a cara dos estudantes, digamos, como ele dizia, vou entrar lá para tentar reverter e, na faculdade de Direito, ninguém foi punido. Nessa época, nesse primeiro momento, alguns tinham sido presos e acabaram tendo condições de continuar o curso, porque o IPM concluiu que não havia nenhum comunista, nenhum subversivo na faculdade de Direito, etc., e isso foi... ele teve essa participação, meu pai. E eu, de certa forma, o meu contato, portanto, a testão, era um contato efêmero. Eu tinha essas... eu tinha uma posição contrária do meu pai, eu era bem a favor do socialismo, discutia um pouco com ele, e ele me dizia que eu não conhecia a história para poder estar discutindo e tendo a opinião que eu tinha. Enfim, essa coisa de adolescente se opondo a pai, era bem claro na minha casa. Mas, como meu pai tinha aquela coisa de respeitar a opinião do outro, ele não sufocava, ele tentava argumentar, discutir comigo. sem muito êxito. Quando eu voltei dos Estados Unidos, logo depois que entrei na faculdade, eu voltei novamente a atuar na OE, e aí eu fui, acabei sendo escolhida vice-presidente da OE. Eu militava na época da OE junto com o Pernice Priano, e também o... um monte de outras pessoas, depois eu tenho o Daloto, que foi presidente da OE na época, e eu era vice-presidente. Então, começou... a gente já começou logo organizando greves, discussões sobre algumas reformas, necessidades... na época não era militante ainda, eu era simpatizante de ação popular, porque esse grupo, quase todo, acabou se ligando à ação popular, que era a antiga AP, que depois acabou mudando a característica dela, mas esse grupo acabou se integrando. Eu era simpatizante. Durante toda a minha atuação, o Movimento Santinho e o Espírito Santo, eu era da Faculdade de Gearia, atuava lá no Grêmio, fizemos alguns movimentos, reformas, tentativas de mudança aqui e ali, de algumas regras muito rígidas que havia na faculdade, para aumentar a força do movimento estudantil. Fui escolhida, inclusive, representante estudantil dentro da congregação, que era a congregação da faculdade na época, depois houve mudança, eu era representante estudantil. Enfim, tive uma atuação nesse ano. Até o Congresso de Ibiúna, na época do Congresso, eu, como vice-presidente da UE, participei de todos os conselhos preparatórios do Congresso de UNE, com o 68. Então, houve um na Bahia, houve no Rio de Janeiro, houve em todos eles, houve em São Carlos, em Brasília, onde quase todo mundo foi preso, sempre com bastante risco, porque eram... Algumas pessoas, inclusive, foram presas, que estavam indo para esse congresso, para esse conselho, em Brasília. E a gente escapava um pouco, sempre meio, quase sendo preso, enfim, fomos até a minha primeira prisão, então, foi realmente em Ibiúna, que foi, assim, quando a gente estava... no Congresso de UNE. E, depois disso, aí, depois que você é uma vez preso, você fica com o nome marcada, aí as pessoas continuam indo atrás, qualquer coisinha que tem, você vai sendo procurada. E, como eu era vice-presidente da UE, na verdade, eu assumi muito quase a função de presidente, porque nós fomos todos, em todas as assembleias, em todas as unidades de Vitória, a gente ia lá, inclusive na faculdade de Direito. Meu pai dizia, você pode ir em todas, mesmo na faculdade de Direito, eu sou diretor. Mas eu fui também, inclusive, lá. Ele disse, não, lá você não entra mais, você pode ir em qualquer outra, na minha, não. Então, havia esse conflito familiar, mas nada que impedisse minha militância. Até eu ter sido, finalmente, presa, e até que eu fui, finalmente, depois de Ibiúna. Aí eu comecei com prisão domiciliar, não podia sair de casa, porque qualquer panfletagem eles me prendiam, iam lá, eu tinha que responder um processo. Abriram uns dez processos contra mim nessa época, pelo que depois eu fiquei sabendo. E, inclusive, alguns processos meio esquisitos, porque eu tinha estado em Cachoeiro fazendo não sei o quê, em Colatina, no mesmo dia, fazendo não sei o quê, coisas que nem todas faziam sentido, mas em todas eles me envolviam. E aí, foi quando eu decidi ir para... Quando eu já estava nessa época, tomando a decisão, ou eu saio do Brasil, porque eu não tinha mais condições de continuar frequentando a faculdade, eu já tinha conseguido passar. Até o terceiro ano ainda deu certo. No quarto ano já estava meio complicado para eu cursar. Foi quando eu resolvi entrar e ir para o fundão, porque eu falei, quem sabe lá eu fico um pouco mais longe e eu consigo dar conta. Mas o que aconteceu foi o contrário. No Rio de Janeiro, o movimento era muito maior, então, lá eu finalmente entrei em ação popular, assumiu uma militância maior, e a proposta de sair do Brasil, que era o que meu pai tinha, eu não aceitei. E, nesse momento, eu fui enquadrada, fui presa em abril, passei alguns meses presa. Lá, quando eles me prenderam, me trouxeram para Vitória, eu fui no terceiro BC. sempre muita ameaça, nenhuma tortura perto do que depois eu tive quando fui presa em Belo Horizonte, onde eu fui torturada em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Inclusive, fui levada para uma casa, que era Petrópolis, eu imagino, onde eu fui torturada também. Mas isso foi bem depois. Nessa época, eram aquelas ameaças, como o Parli Penge falou, que eles tinham ameaçado de deixar você sem comer, sem beber água, falavam que outros tinham sido torturados, que tinham que fazer a mesma coisa com você, aquela coisa, mas não chegavam a... Assim, alguns empurrões, isso aí, eles faziam esse tipo de coisa. Como a minha atitude sempre foi de negar qualquer coisa, a única coisa que eu dizia é que eu lutava contra o governo militar. Isso era a minha posição. O resto, eu não admitia nada. Participações, quem fez, quem não fez. Toda a minha tradição, todos os meus depoimentos eram nego, 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 nego. Como eu nego, 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 eles me consideravam uma pessoa perigosa. Eu era classificada lá, depois eu fiquei sabendo, uma pessoa perigosa, que é uma pessoa que não nega tudo, não concorda com nada, não colabora com nada. Bom, e isso foi uma tônica, uma coisa que mantive essa conduta o tempo todo. E, quando eu fui, finalmente, fui militar, fui para Belo Horizonte, e lá eu fui já militando, morando em bairro operário, onde tínhamos muitos movimentos de bairro, porque a ação popular, houve algumas cisões na ação popular, e eu fiquei participando do grupo, porque, aliás, no movimento santil, eles tinham uma palavrinha que eles diziam assim, esses são os macistas, esse grupo é dos macistas, que é a favor de fazer movimentos de massa, e os outros são os militaristas, que gostam de fazer ações armadas, etc. Eu sempre me fui do lado dos chamados macistas, como eles me classificavam. eu estou dizendo dos adversários políticos, de um movimento santil, porque tinha essa história dos adversários políticos. O Perlil, por exemplo, era meu adversário político, mas nós atuávamos juntos no mesmo instituto, no mesmo UER, nada que, sem que isso levasse a uma, a qualquer briga, assim, de natureza pessoal. Eu tinha uma posição diferente da maioria deles com relação a essa questão da luta, não contra, o conceito da luta armada, porque a gente já estava entalizando com o militar, os militares estão armados até os dentes, então, qual a forma de encarar? Então, teoricamente, se achava que podia chegar lá, mas nós achava que era via insurreição, via fazer um movimento junto aos operários, através dessa, essa que tinha que ser o caminho para isso. E, quando houve incisão, uma parte de ação popular foi, inclusive, que foi o CDB, onde houve aquela guerrilha do Paraguai, foi na época onde eu rompi com esse grupo, porque eu não, isso por uma questão de racionalidade minha, eu não conseguia, eu não conseguia, por uma racionalidade minha, eu não conseguia achar que tinha lógica e que pudesse ter êxito essa estratégia. E o que eles me apresentavam para mim era que nós tínhamos que era a estratégia maoísta, era o cerco da cidade pelo campo, então, nós tínhamos que ir para o campo, mas o Brasil dizia, mas o Brasil está quase tudo nas cidades, como é que nós vamos lá para Marabá, para lutar contra um poder central que está em Brasília, e está nas cidades, isso não entrava na minha cabeça, então, eu tinha, minha racionalidade me levava a recusar aquela proposta, e isso, às vezes, era encarado, inclusive, como centro que tinha medo de encarar, de sair para uma luta armada mais séria, e eu me recusava, me dava alguns conflitos dentro de mim, porque eu queria demonstrar para eles que isso não ia levar a lugar nenhum, uma estratégia errada, mas eu não conseguia convencer. Então, finalmente, enquanto essa luta ainda continuava, foi quando, finalmente, eu fui presa em Belo Horizonte, no bairro operário, trabalhei antes como cabeleireira, trabalhei como, fui trabalhar num escritório de dentista, ajudando a fazer, a fazer as quises de dente, fazendo os cálculos de dente, ganhando todo o salário mínimo. Então, eu tive, assim, uma inserção em conseguir nessa época até um... Aqui no processo, eles falam, eu nem lembrava desse nome, mas eu lendo agora, relendo, eu vi que eles diziam que eu estava com um documento falso que eu era Joana de Souza, eu não lembrava esse nome, eu lembrava que tinha alguma coisa de Joana, mas aqui no processo, eles diziam que tinham me encontrado com esse documento e me perguntaram se aquele documento era meu, eu disse que não, só que a foto era minha, nem isso eu admiti, admitiu o meu nome verdadeiro e aquele documento eu disse que não era meu, e ele desapareceu do processo, realmente, esse documento. Eu creio que eles não tinham o menor interesse em votar isso, porque eu não queria que o processo fosse para a justiça civil, porque, dentro do campo militar, eles acharam mais prático eliminar o documento que nunca mais apareceu, esse que eles diziam que tinham encontrado comigo. E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, como a repressão começou a fechar o cerco, eu fui para Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, novamente fecharam o cerco, eu, quando eu atuei como um dentista, como escritório de dentista, voltei de novo para Belo Horizonte. E, finalmente, eu morava num bairro operário quando eu fui presa e por um sistema de investigação que eu não sei como é que eles encontraram lá, de infiltrações, eu não sei como, que eles chegaram até mim e eu fui presa na casa onde eu morava, que era uma casa bastante... morava na casa de um operário, a mulher dele era operária e eu fui presa com ela, a Zoraide. Aí, o que aconteceu? Depois, aí eu fui bastante torturada durante esse período todo, tipo, todas essas torturas que ele falou aí, pau de arara, afogamento, botavam, não a toalha, como ele disse, mas a cabeça dentro d'água mesmo, para simular o afogamento, choque, todos esses tipos de tortura. E eu, a lógica que eu estava dizendo, tinha uma lógica, para mim, tinha uma lógica muito simples, que eu raciocinava do seguinte, se eu der uma informação, eles vão continuar me torturando para pedir outras. Então, a minha estratégia é você, eu não dar nem a primeira. Eu não sequer disse meu nome, só depois do quinto dia eu disse o meu nome. Porque eu dizia, se eu não vou dar informação nenhuma, é preferível não dar nenhuma, porque eu não vou colaborar com torturadores, sobretudo, para atingir pessoas que eu gosto e pessoas que eu milito. então, eu acho que essa lógica que eu tinha, que era a lógica que você tem, aquela lógica toda de não entregar ninguém, se você fosse preso, que isso era muito discutido, eu já tinha incorporado, mas, além disso, eu acho que tinha uma lógica que era a lógica da lealdade com as pessoas. E eu me dizia assim, como depois eu vou, se eu sair daqui viva, como eu vou encarar essas pessoas, sabendo que eu, de alguma forma, prejudiquei-as? Então, eu prefiro não dar nenhuma informação, porque eles queriam a informação. Então, foi essa a atitude que eu adotei e, tanto que, no final do meu depoimento, eles cansaram de me pedir informação e fizeram até um... o meu depoimento foge da maioria, porque eles fazem as perguntas fulano, diz, isso de você, o que você tem que dizer? Eu, 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 não tenho nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar o tempo todo. E eles aceitaram e mandaram eu assinar, que era uma coisa até que não se fazia muito. Mas eles já tinham cansado, porque eles já tinham muita informação que eles obtiveram com outras pessoas. Então, eles, tipo, cansaram de mim e eu também fui levada para ser torturada. Outra coisa também que tem a dizer é que eu fui torturada também no Rio. Quando eu fui, quando eles me levaram de avião para o Rio de Janeiro, que eu cheguei, eles me levaram para a Chica Feio, eu imagino que foi esse, essa, esse quartel, é esse que ele falou aqui o nome, que fica lá na Tijuca, Barão de Mesquita. O Barão de Mesquita, eu fui levada de lá, isso pela, porque eles me botavam aquelas vendas, mas, de vez em quando, eu tirava para ver onde eu estava. então, eu, depois, como posteriormente eu fui levada lá, na época do julgamento, eu identifiquei que era para lá que eu tinha sido levada. E, de lá, eles me levaram num carro até essa casa que eu imagino que seja em Petrópolis, mas não é essa casa que eu leio sobre ela, não, porque, pelo menos, fisicamente, a ideia que eu tenho da casa não corresponde porque eu já vi um desenho dessa tal casa aí e eu acho que a minha não era exatamente assim, mas, como eu fui levada para o sótão, a gente, de repente, a memória pode falhar. E, lá, eu fiquei alguns dias, que eu não posso dizer quantas, onde eu fiquei numa geladeira escura, ouvindo sons, e eu só cantava, porque eu pensava o seguinte, para eu não enlouquecer, o jeito é cantar. Tentava lembrar todas as músicas que eu conhecia e fazia força para lembrar a letra, e, com isso, eu conseguia deixar de prestar atenção nos elementos muito... para não enlouquecer, porque eu tinha medo de ficar louca. E, depois, alguns dias, eles me tiravam, me torturavam, aí já batiam, machucavam, quebraram meus dois ouvidos, até, no dia que eles estouraram meus ouvidos, eu sentia até um alívio, que eu acho que eu falei, porque agora eu não ouvia mais aqueles sons horrorosos que eles colocavam. de certa forma, eu estava a doir o ouvido, mas eu não enlouquecia com os sons, que eles botavam, sons que hoje me fazem um pouco lembrar esses sons que a gente, quando a gente vai fazer exame de audiometria, que eu fiz algumas, eles botam aqueles sons para ver se era uma coisa parecida com aquilo, era bem alto, num lugar bem escuro, e foi assim que eu fiquei, fiquei muito magra, pele e osso, perdi a cor do cabelo, quando eu me vi uma vez, eles me botaram no espelho, botaram também para mim, fizeram também, botaram, desfiguraram o rosto com umas coisas que queimavam, e depois aquilo descascava, o rosto voltava ao normal. Cobra também, botaram em cima de mim, fizeram algumas coisas desse tipo. E, depois, quando eu saí, e também, de vez em quando, eles me levavam, tinha um médico que me examinava para ver se eu estava em boas condições físicas, quer dizer, para continuarem a torturar. E isso aconteceu algumas vezes durante esse período. Depois me levaram de novo para Barão de Mesquita, e de lá, de repente, me botaram em uma Kombi para me levar de volta para Belo Horizonte. de algumas vezes eles tiraram o revólver e iam me matar. Eu, particularmente, não acreditava muito que eles iam me matar, porque eu conseguia raciocinar que, se eles tivessem que fazer isso, já teriam feito, porque iam fazer no meio de uma estrada. Então, eles botavam aquele revólver na minha cabeça. Eu tinha um pouquinho de medo, evidente, mas, no fundo, não estava acreditando muito, não. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, o que aconteceu? Eu acho que, por isso, até que eu tive condições de fazer esse tipo de depoimento, negando, negando, eles aceitaram, eles chegaram lá e só queriam saber. Ela abriu lá em São Paulo? Abriu no Rio? Não, eles morriam de rir, porque eles tinham dito que eles não eram bons torturadores, que, quando eu chegasse no Rio, ia ser torturado. E acontece que, quando eu cheguei, que eu não tinha dado informação nenhuma, eles disseram assim, olha, agora você vai ser bem tratada, você pode pedir o que você quiser, que nós vamos te dar. Eu pensei que eu estava enlouquecendo, quando eu pedi o que ele nada. Eu pensei que eu vou pedir alguma coisa, assim, esquisita, não é? Pedi um pêssego que estava na rua, quando eu passei no carro, eu vivi. E, sobre esse negócio que ele falou das pessoas serem normais, eu concordo inteiramente com ele, porque esses torturadores não eram pessoas totalmente fora do propósito. Por exemplo, quando eu estava chegando, tinha um torturador que tinha me torturado, ele estava com a mulher e dois filhos pequenos dentro do carro, um Fusquinha. E ele foi um dos que parou e perguntou, como é que é? Ela entregou alguma coisa? Aí ele saiu rindo. Então, ele estava com a mulher, duas crianças no carro, e parou, quando ele viu, chegando, deu uma paradinha para ter essa informação. E continuou, assim, numa boa. e esse foi um que disse que ia me tratar muito bem daí por diante, porque eu tinha, eles não tinham passado vergonha face aos torturadores do Rio. E, a partir daí, depois que eu, quando eu fui, nesse dia, meu pai e minha mãe estavam lá, porque já tinham chamado eles dizendo que eu ia chegar. Foi quando eu vi minha mãe, pela primeira vez, eu estava desfile. Atualmente, eles tinham pedido, só deixaram ela entrar, não meu pai, porque eles queriam que ela me pedisse para eu dar informações para eu não continuar sendo maltratada. Eles queriam que ela me visse num estado bem, bem, assim, bem ruim, para ela interceder. E aí, quando ela chegou, a única coisa que eu falei com ela, eu falei assim, mamãe, eu estou sendo torturada o tempo todo para dar informações que eu não quero dar. Eu não posso dar, porque vão contra o meu sentimento moral. Então, peço a você, só uma coisa, não me peça nada disso, porque vai ser muito duro para mim ouvir você me pedir uma coisa igual ao que eles estão pedindo. Aí ela falou assim, não se fala mais nisso, não vou te pedir mais nada, você que sabe, eu não consigo entender, mas é o que eu vou atender, vou te atender. E, a partir dali, eles começaram a criar mais dificuldades nesses contatos, porque eles viram que não conseguiram muito quebrar a unidade familiar nossa ali, apesar de toda aquela circunstância. Então, foi isso. Depois, quando eu, finalmente, quando eu estava, depois eu fui, fiquei presa num quartel, isolada, porque eu fiquei isolada, porque disseram que não era bom me botar em contato com os outros, porque eu interferia negativamente, porque, quando eles, eles me botaram, levavam para torturar alguém, alguém estava sendo torturado, eles me deixavam ver, ouvir, a coisa pior que eu achava de tudo era até assistir à tortura de outra pessoa. Então, o que eles fizeram? Aí, quando acontecia isso, eu dizia, não, eu não conheço, eu começava a dar uma de, dando assim, nunca vi essa pessoa, isso é um absurdo o que vocês estão fazendo. Aí, o que a pessoa começava a dizer, é, eu não conheço ela também, não. Quando eles voltavam atrás, eu tinha dito que me conhecia, já não me conhecia, eles falavam, não bota mais essa aqui junto com ninguém, porque ela chega aqui, eles mudam o depoimento. E era, assim, foi um alívio para mim, porque aí eu não fui mais levada para assistir tortura de ninguém. Então, algumas estratégias que eu acho que eu usei, que eu, às vezes, fico pensando, que, algumas vezes, as resistências que as pessoas têm em situações dessas, são difíceis de ser explicadas, dependem muito das características que a pessoa tem, psicológicas, você tem que ser uma pessoa muito forte. Eu não sei de onde eu trouxe essa, eu consegui essa força, mas acho que foi muita dificuldade que eu fui encontrando nesse período, vivendo em bairro operário, vivendo como operária, ganhando pouco, comendo mal. E essas circunstâncias todas vão te criando uma coraça, uma capacidade de enfrentar situações desfavoráveis, e eu acho que uma certa racionalidade também me ajudava, porque eu conseguia mais ou menos antever o que poderia estar acontecendo e eu queria me preservar, mas não a um ponto de eu ser, de eu me anular. Isso eu não aceitava. Então, eu pensava assim, quando eles me torturavam, às vezes, dizia assim, o máximo que você pode conseguir é me matar, porque informação você não vai conseguir. Eu, às vezes, fazia isso como provocação, para ver se eles, me dava um tiro, alguma coisa, para eu parar de sofrer. E eles diziam assim, eu não pense que nós vamos te matar, nós vamos te torturar, vai morrer aos pouquinhos. Então, algumas vezes, provocava para ver o que eles estavam afim de fazer, mas isso tudo era tipo um jogo. Eu pensava assim, eu quero sobreviver, mas eu não vou sobreviver a qualquer preço. Então, foi isso que me moveu a ter essa atitude de não entregar ninguém, e não falar nada, não dar informação. E, finalmente, eu creio até que eles permitiram que eu fizesse um depoimento desse, porque, no momento em que foi feito o depoimento final, que foi depois disso tudo, eles já estavam a largar essa menina para lá. Uma coisa tipo assim. Bom, quando eu estava presa, no quartel, eu fiquei isolada, os soldadinhos vinham me dar informação. como eles tinham a informação que eu era uma pessoa que não tinha entregue ninguém, eles achavam, então, ela é confiável. E era como eles estavam servindo o Exército, muitas vezes, eles chegavam lá e me diziam, conseguimos o nome de um torturador. A gente odeia ele aqui dentro, vou te dar o nome. Ninguém gosta deles. Aí, eles me deram o nome de alguns, que eu tenho no meu processo, só que eu não tenho aqui. Porque, no processo que eu prestei na Justiça Militar em Juiz de Fora, quando eu fui julgada, esses nomes eu revelei, que foram os que eles me deram, porque a gente conhecia eles por nomes falsos. E os soldados me deram essas informações dos verdadeiros nomes de alguns deles. E, assim, a minha capacidade, quando eu estava em... Depois, finalmente, eu fui presa de novo, depois que aconteceu isso, que eu fui solta, finalmente fui julgada ali de dependência, houve uma sessão de dependência, eu fui absolvida, eu voltei, a Vitória, fui para a faculdade de matemática, aí era outro tipo de repressão que havia, era um clima... Todo mundo tinha medo de tudo, tinha que ter aquelas aulas no Exército, em aeronautos, vocês tinham que ir no Exército, no Aeronáutico, na ordem de ordem social e política. Aí eu comecei a ser perseguida no tempo de trabalho, consegui me formar em, não em engenharia, mas em matemática. E aí eu tentei, consegui, fui trabalhar na tribuna. Lá eles foram, tinha um órgão lá que disseram que eu tinha que sair do emprego. Depois eu fui trabalhar no Instituto de Educação, como professora de matemática. Eles também foram lá para me pressionar a abandonar a escola. Depois, na faculdade, na escola de... fui na Prefeitura Municipal. Na Prefeitura Municipal, chegaram a montar um processo, moram para falar o que foi montar um processo para mim, onde eles me deixaram sem receber o salário para eu ir lá. A ideia era criar um problema junto com o recurso. Eu ir lá e trabalhar junto ao recurso humano e ali eles só tinham uma educativa para me mandar embora. E não aconteceu porque o próprio secretário de Educação me chamou lá e contou qual era o plano. Mas só que, ela falou, não podemos fazer nada contra você, mas eu vou te dar uma reprimenda aqui, mas eu não vou fazer nada porque eu vou dizer para ele que eu não posso fazer porque você veio aqui e não brigou, porque eu estava achando que eles não estavam pagando por algum erro, não era por perseguição. Não entendi dessa maneira e fui lá disposta a colaborar com eles e orientar e dar algum documento que estivesse faltando porque o meu salário não estava saindo. Então, eram essas as estratégias que eles usavam para ameaçar, até que, finalmente, eu não pusei mais andar em Vitória, porque eu estava no ônibus, eu casei nessa época, para andar em Vitória, era a polícia na porta da minha casa, eu entrava no ônibus, entrava um policial do lado com o Livni de Marques ou de Lênin, dizendo o que eu achava daquele livro e eram coisas muito óbvias que eram, eu não entendia muito se era porque ele me achava um burra ou se era para dizer nós estamos de olho em você. E, até que, finalmente, eu tomei a decisão de tentar uma bolsa para o governo francês e me desloquei de Vitória para o Rio de Janeiro para dar aula em uma escola particular, porque aqui, como era escola pública, era muito complicado. Em uma escola particular de freiras, eles iam com tanta gente para ir atrás no Rio e talvez eles me dessem um sossego. e, de lá, eu consegui uma bolsa do governo francês e me desloquei, quer dizer, me desloquei por... não tinha mais condições de ficar no Brasil. Então, eu fiquei alguns anos só vindo depois da anistia. Lá na França, eu participei de algumas discussões de grupos de anistia e estudava muito, porque eu comecei a fazer mestrado em matemática e mais mestrado em psicologia, doutorando em psicologia, que era uma área muito diferente da minha, e eu tinha a bolsa, se eu perdesse a bolsa, eu não tinha... não vivia com dinheiro de anistia, não vivia com dinheiro como alguns faziam, que podiam se deslocar mais para fazer essas coisas. Eu não tinha bolsa de governo francês, que era pequena. Tive uma filha e isso tudo me restringia um pouco os meus movimentos. Sem contar que, nesse período, eu comecei a ter contato com todos aqueles grupos, eram não só brasileiros, mas tinha de todos os países do mundo. E eu fiquei muito impressionada com depoimentos de pessoas que viviam na União Soviética, no grupo da União Soviética, onde eles eram muito perseguidos. E, quando eu dizia, sei lá no Brasil, a ditadura faz assim, mas o nosso país é igual. Então, tudo que eu dizia que era ruim, que acontecia aqui, lá na Polônia também é igual. eu conversava com o outro, mas na China também fazia isso. E eu fiquei assim, muito... Assim, como aqui no Brasil, qualquer informação veiculada pela imprensa, uma imprensa ligada à ditadura, você não acreditava nessas informações. Mas, quando você chega lá, que essas informações todas contraditórias eram veiculadas, você começa a se perguntar, gente, o que é isso? Que proposta é essa que a gente finalmente está dando a vida por ela? Eu acho o seguinte, uma coisa, eu acho que foi coerente na minha vida, é que eu tinha, e eu acho que eu tive uma formação familiar, com muito respeito à democracia, e eu acho que isso me marcou a conduta de antes e depois também, porque eu comecei a... Nunca quis... Depois que eu voltei ao Brasil, eu optei por só militar na universidade, a luta minha pela educação continua sendo, porque agora eu estou aposentada e continua orientando alguns trabalhos de doutorado e mestrado. Minha opção foi muito mais por aí, por desacreditar um pouco no que eu via em termos de opções políticas no Brasil. Fiquei numa situação bem difícil, porque eu olhava para um lado e olhava para o outro e não via muito aonde eu podia me inserir para militar. Então, a minha opção passou a ser militar pela educação, por melhorias, que, sem muito êxito, aliás, até hoje, como a gente está vendo, governos mudam e a situação educacional muda muito pouco. E aí, eu acho que essa aí é a minha história, com informações, eu tenho aqui um processo grande, onde tem muita informação, muito recorte para estar dando, onde não só eu sou citada, mas outras pessoas também são citadas, que tem depoimentos, não são só meus. Isso aqui é uma cópia do processo que eu entreguei na Anistia. A primeira versão dele, que depois tem outras coisas, eu acho que vocês podem ter acesso a isso. Tem muita coisa. Tem alguns outros recortes que eu tenho ali, mais de Vitória, onde tem outras pessoas que também foram perseguidas. então, eu acho que a minha contribuição é pequena em termos de informação, porque eu acho que não vou dizer muita coisa nova, que não se conheça. E, quanto a essa questão da atuação, da ditadura, ela foi uma atuação de perseguição a todos que se opunham e de tortura, esse negócio todo, foi uma coisa que aconteceu mais mesmo na metade, eu vejo assim, na metade, na metade da... Eu acho que isso havia, porque isso é uma constante nos órgãos policiais. Mas, assim, uma tortura, a estudante, que era o meu caso, isso é um fator muito mais pró, acho que Médici, na época do governo Médici, que isso, depois do AI-5, sobretudo, depois do AI-5, já do Geisel ainda, é onde a coisa passa a se generalizar e passa a ser o método, por excelência, para a obtenção de informações, dobrar, fazer com que, humilhar ao máximo o sujeito, para ele perder a dignidade e se submeter a dar informações, se submeter, porque pode até alguns, se alguns eram normais, tinham muitos sádicos entre eles, muito dentro dos torturadores, pessoas que tinham um prazer muito grande em ver o outro sofrer. Era um, vamos dizer, eu acho que esse lado sádico é muito desenvolvido num ambiente desse, é muito estimulado, e atrai pessoas com essa característica. Então, eu acho que esse sadismo era muito presente nesse meio que eu conheci. Agora, quando eu estava presa, só uma outra coisinha, quando eu estava, antes de um pouco de eu ser presa, um general foi me visitar, ele era, acho que general do quarto exército, um pouco antes de eu ir para esse depoimento. E ele foi lá perguntando, queria saber minhas motivações, por que eu tinha entrado no movimento estudantil. Falei um pouco sobre a minha história, a história da minha, e por que eu tinha optado por lutar contra a ditadura. E uma das coisas que eu falei lá, na época, foi que o exército brasileiro teve uma tradição de lutar contra o fascismo. Na época da guerra, ele teve um papel importante na luta contra o fascismo. E que, de repente, o que eu estava assistindo, meu pai tinha feito parte do exército, porque ele serviu na guerra. E que, de repente, o que eu estava vendo é que eles estavam traindo tudo aquilo em que eles acreditaram. E eu acho que essa fala foi muito forte, porque, quando eu falei isso no tribunal, e eu falei no tribunal, eu vi que alguns dos juízes do tribunal militar, eu vi lágrimas correndo na face deles, quando eu fiz esse depoimento. Porque eles já não aguentavam mais ouvir as pessoas contando aquelas barbaridades, que eram uma atrás da outra. Eu estava mexendo um pouco com a alma de alguns deles. Alguns, não é? E aí, esse general veio me falar o seguinte, que, olha, eu vim aqui, você amanhã vai ler no jornal, porque eles vão trazer o Globo aqui para você ler. Eles me levavam o Globo lá, o comandante lá. De vez em quando, ele tentava conversar comigo, mandava eu escrever, fazer uma tradução do latim para o português, porque ele disse que dava aula de direito. Então, ele queria que eu traduzisse. Mas, eu, na minha cabeça, entendi, na mesma hora, que eles queriam que eu fazia algum exame grafológico, alguma coisa que eles tinham pegado na casa onde eu morei. E aí, eu deformei minha letra todinha, o exame grafológico deu negativo. Mas, eu fazia a tradução para ele, porque precisava fazer alguma coisa. Então, eu vou ficar lendo fábulas de exopo e traduzindo as fábulas de exopo. Pelo menos, eu uso o meu tempo em alguma coisa interessante. E ele fez isso. E, quando eu... E ele realmente deu esse papel para ser utilizado para exame grafológico. Depois, eu fiquei sabendo. E aí, quando esse general entrou, eu cumprimentei ele normalmente, porque, inclusive, quando eu estava presa, na prisão, tinha pessoas de outros grupos que eram mais radicais. E diziam que nós, eu e mais três que estávamos na nossa cadeia, que a gente conversava com todo mundo normalmente, que a gente não podia conversar com o inimigo. Eu dizia assim, olha, o que eu quero, eu estou numa cadeia, péssima, eu quero melhorar as condições que eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu não quero ficar num lugar horroroso. Então, eles pediram água sanitária, o banheiro ficou limpíssimo, depois a gente pediu tinta, eles levou a gente para uma outra, pintamos a nossa cela, enfeitamos, ficou toda bonitinha. Como é que vocês podem ter coragem de fazer um negócio? Mas eu vou ter que ficar aqui mesmo, pelo menos eu vou ficar num lugar melhor. Era o nosso argumento. E a nossa cela era toda bonitinha. Aí eles começaram, os carcereiros, a trazer flores. e eles vinham tomar café, sentavam na nossa cela, porque eles diziam assim, é o lugar mais bonito que tem nessa cadeia. Então, nós se dá licença, que vocês, se vocês deram licença, nós vamos entrar aqui. Isso, eles eram civis, nessa época, porque era polícia civil, e eles eram simples carcereiros, não era todo mundo lá, tinha gente presa comum lá, não era só preso político nesse lugar, não. Então, eles eram carcereiros comuns. Então, a gente sentava lá e até a nossa cela se transformou um pouco em consultório sentimental, porque eles contavam os problemas com os filhos, os problemas com a mulher, os problemas familiares, e virou um pouco assim. Eles diziam, nós não conseguimos te entender, porque disseram, você é a pessoa mais perigosa aqui. Como é que você conversa com a gente? Eu não sei por que disseram que eu sou perigosa, mas eu sou desse jeito mesmo. E, depois, a gente entrou em conflito um pouco com esses outros grupos, pela nossa atitude nossa, mas a gente conseguiu, por exemplo, uma série de coisas. A gente escrevia tudo por escrito, tudo o que a gente queria de melhoria, a gente escrevia por escrito. Queremos aumentar, por favor, se o diretor pode se dirigir aqui para aumentar nosso horário de sol, porque nós estamos ficando muito pouco no sol, não está dando tempo para o papá. Daqui a pouco, vinha alguém e dava autorização, vinha autorização por escrito para aumentar um pouquinho, mais 15 minutos a hora de sol. Então, a gente foi levantar a luta para um outro lado, para a melhoria das condições nossas ali dentro, enquanto a gente estava. Até que, graças a Deus, eu fui solta e fui absolvida. E esse general, então, me falou assim, você vai à notícia do jornal. E, depois, esse comandante me levou dizendo que ele tinha renunciado. Ele era general e ele tinha ido passado para ativo, ele tinha renunciado, não ia mais assumir. Eu queria saber quem era ele, porque ele passou para a reserva, porque ele disse, eu não suporto mais o que eu estou vendo acontecer com o exército nesse país. Eu achei muito estranho, um general, todo muito bem, todo mundo fazendo continência para ele, ele entra na minha cela, me ouve e diz que eu vou ver a notícia. No outro dia, a notícia foi essa, que ele tinha, eu não sei se foi no outro dia ou dois dias depois, eu recebo um jornal do Globo dizendo que ele tinha passado para a reserva. Então, e ele se dizia que conhecia o Médici. Então, eu não sei quem foi essa figura, mas a gente vê aí os conflitos que haviam no interior do exército. alguns soldados que tentavam, que não se davam bem, alguns, foi uma coisa que eu pude observar lá dentro. Como eu fiquei muito isolada no quartel, eu pude acompanhar um pouco essas coisas que aconteciam ali dentro. No caso, os soldados eram cidadãos comuns, que estavam servindo. Então, eles não gostavam de alguns elementos ali dentro, que eram justamente torturadores. Então, eu acho que eles tinham um lado meio sádico mesmo, de tratar mal todo mundo, esses que eles me deram o nome. Mas não creio que isso fosse em todos, não. Bom, então, mais ou menos, acho que eu tenho a declarar, já passei um pouco da hora. Enfim, algumas informações, eu acho que vocês vão encontrar no meu processo. Eu tenho alguns recortes, não sei se eles vão acrescentar alguma coisa, eu acho que vocês já têm muita informação. sobre isso, de como eles procediam, etc. E, com relação aos nomes, também, no meu processo, que eu não tenho aqui, mas que tem lá na Quarta Exército, vocês vão deixar o nome de alguns procuradores. Muito bom. E, com relação aos nomes, eu acho que vocês vão encontrar no meu processo. eu acho que vocês vão encontrar na Quarta Exército,